Olá pessoal, bom dia, amantes do tiro esportivo, estamos aqui para falar hoje sobre a Cometa Galaxy, essa lindona que está aqui ó, Cometa Galaxy 220, ok? Vamos falar um pouco sobre ela, a nossa experiência com essa carabina espanhola, nós já temos as três espanholas, a Gamo, a Nórica e agora a Cometa Galaxy 220, fica aí, daqui a pouquinho a gente já começa falando sobre ela. Bem pessoal, essa é a Cometa Galaxy 220, carabina muito bonita, linda mesmo, nós vamos mostrar com detalhes ela para vocês, tá? Mas antes nós gostaríamos de agradecer aí a colaboração, embora eles nem saibam dessa colaboração diretamente, né? Mas quando eles colocam o vídeo, eles, de alguma forma, eles já sabem que estão contribuindo para o crescimento, para a ampliação e o conhecimento do tiro esportivo. Então eu quero agradecer aqui ao Shuri, canal Shuri, que fez aí um vídeo sobre cometas, né? Não necessariamente sobre a 220, mas tirou muita dúvida, ok? Quero agradecer ao Saavedra, Saavedra, eu tive contato com ele numa live da Charles, onde ele falou muito bem dela, ele até recomenda que nem tire a mola dela, deixe ela com a mola mesmo, porque ela é super precisa e realmente ele está certo, mas alguns já pensam que deveria ser colocado um gai rã da elite, né? Rãzinha está cantando, sinal que vem chuva para o Nordeste, graças a Deus. Então um abraço aí e para o Arquimedes. Só que o Arquimedes ele fez um vídeo falando sobre a 220, a precisão da 220 e colocando a 220 juntamente com a B19, como aquelas carabinas que realmente quem pensa ter uma carabina de valor médio e que possa melhorar ela, recomenda a Cometa 220. Essa Cometa nós conseguimos numa loja aqui do Piauí, litoral do Piauí, chamada Toreiro. Esse Toreiro trabalha com uma variedade muito grande de produtos, mas essa loja ela é exclusiva para caça e pesca. Então essa peça aqui, ela deve ser uma peça antiga, já que a Rossi não está importando no momento as Cometas para o Brasil, ok? Não se sabe bem o motivo, né? A questão da alta do preço, mas ela não está importando hoje para o Brasil a Cometa, né? As Cometas, tá? Então é uma carabina curta. Essa carabina aqui está no polímero, ela vem também com madeira, mas essa está no polímero. Nós, nós já colocamos um chumbinho aqui, porque é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio dela estava aqui, certo? Agora ele está aqui, ó. O ponto de equilíbrio dela agora está aqui, bem próximo ao guarda-mata. Então nós colocamos aqui aproximadamente uns 400, 450 gramas de chumbo. Esse chumbo que a gente usa mesmo aqui, que a gente atira, né? E aproveita ele, coloca num saco, envolve ele num plástico legal, coloca aqui e adiciona, né? Para que não fique solto. Resolveu o problema com o chumbinho que a gente usa atirando. Eu vou depois trazer a câmera para cá, para me mostrar mais alguma coisinha que nós fizemos. Agradecemos também ao Leandro, que deu uma aliviada no gatilho aqui, Leandro Continho, ficou muito bom, muito bom mesmo, mas ainda pode melhorar. O Zonaldo falou que vai mandar aí um explicativo, né? Um tutorial ensinando como realmente aliviar ainda mais esse gatilho das cometas, tá bom? Esse gatilho, ele só tem um parafuso aqui, né? E é o parafuso para controlar o peso, tá? No caso da cometa 220, tá? As outras tem dois parafusos. Então nós vamos mostrar para vocês aqui o que nós já conseguimos com ela, tá? Vou pegar a câmera para aproximar aqui, para facilitar, tá? Aqui a cometa, né? Ela está na mola, como eu falei para vocês, ok? Deixe-me ver aqui se eu consigo. Isso aqui está melhor. A cometa, Rossi. A cometa Rossi. Aqui a alça de mira dela e a massa de fibra ótica. Mas aqui nós colocamos aqui, pintamos essa partezinha aqui da frente, né? Pintamos ela para tirar a questão da luminosidade. Eu acho que é melhor trabalhar dessa forma. Mas isso fica a critério de cada tirador, ok? Aqui a gente pinta com esmalte. Depois uma cetona, se alguém não gosta, tira sem problema. Já a massa de mira, não. Tá lá, ó. Então, tá aí. Alça e massa de mira. Tá bom? Alça e massa de mira. A carabina aqui está muito boa. Esse preço foi muito bom o preço. Realmente a Toreiro vende um preço muito em conta, ok? Ela não vende pela internet, né? Infelizmente. Mas é uma loja física, né? Aqui a caixa dela. Ok. Material dela. E aqui, pessoal, nós temos um teste de agrupamento que nós já fizemos, ó. Aqui com o NTK Vólex. Cinco disparos. A 15 metros. Mira aberta com apoio, tá? Aí aqui, pessoal, o Radisson. Vou aqui em cima. Cinco disparos. Certo? Aqui o vetor. Cinco disparos. Observe que a ponta do dedo cobre, né? É. Realmente aproximou muito. Agrupou muito. Aqui, pessoal, o cúter. Olha o cúter aqui, ó. Aqui tem cinco disparos. Cinco disparos aqui, ó. Esse disparo aqui, eu acho que foi erro mesmo do atirador, tá? Porque aqui teve quatro disparos aqui dentro, ó. Quatro disparos. Tá? Com o cúter. Aqui com o... O Flathead 048. Cinco disparos. Aqui com o Gammaet. Cinco disparos. E aqui com o 053. O Rave. Cinco disparos. Eu não estava aqui com o 050. O Flathead 050. Eu não estava aqui no momento com ele. E depois, em outros vídeos, eu posso fazer com... Eu acho que ela vai melhorar muito, né? Porque ela ainda está ainda... Eu dei uns 150 disparos. Limpei o cano, dei uns 150 disparos. E depois foi que eu fiz o teste de agrupamento. Aqui nós temos a... Cronografagem dela, tá? Ela... De dez disparos, que foi dado. V.O. dela ficou em 197,48. Joules em 10,33. E o spread... O spread é excelente com a carabina na mola, tá? Pelo fato dela ter vindo... De uma compra já, eu creio, de material... Já antigo, né? Ou seja, que já está na loja há algum tempo. Quando eu recebi ela... Eu recebi ela com um probleminha. Mas que aí... O... Sabedro, ele me ajudou bastante, né? Ele disse que essa carabina aqui... Ela tem... Esse parafuso aqui... Às vezes ele só abre com a chave de impacto, né? E ela estava com um problema aqui... Quando a gente ia basculhar ela, ó. Agora, para você basculhar ela... É... Muito simples, ó. Tá? Tá um doce. Tá um doce. Quando você ia basculhar ela... Pensava demais. E quando você ia voltar o cano... Ainda era mais... Mais difícil ainda, tá? Agora não, ó. Tá um doce, ó. Mas era muito difícil. Era muito complicado. E aí o Leandro... Já também... Ajeitou isso. Tá perfeita. Tá muito boa. E... Eu espero ter ajudado vocês... Em conhecer um pouco mais sobre a Cometa 220. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. E aí eu vou... E aí eu vou... O que é isso?